Fala meus dracônicos favoritos desse Brasil, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente com The Isle, ou A Ilha, com o Dilophosaurus. Novamente estou aqui no servidor Prelude Realismos. E hoje nós vamos ter uma vida com o nosso jovem Dilophosaurus, Greenlock. O nome é original, eu sei. Que bom pessoal, eu resolvi mudar um pouco de dinossauro, o Alossauro estava bugando um pouco. É brincadeira! Então, por enquanto, eu vou jogar com ele. Não quer dizer que eu não vá mais trazer vídeos com o Alossauro ou com outros animais. Eu vou variar um pouco. Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que nós encontramos por aqui. Eu acabei de pegar o Dilophosaurus, ele está bem no iniciozinho ainda do Grouch. Vamos ver se a gente encontra algum bicho, alguma coisa por aqui. O servidor está bem cheio, está com 96 pessoas, quase ocupando 100 slots. E já temos alguns predadores bem ali. Acho que são acros. Sim, são acros. Eles estão com carcaça, então não vão me atacar. Mas não é bom baixar a guarda com animais tão grandes perto. E pelo visto tem outro aqui perto também. Como é que a sede nem abaixou direito ainda, muito menos a fome, mas... Estamos aqui para explorar. Eita, aquele acra ali, sei não, hein. Mas eu sou só um petiquinho para ele. Eu sou muito gasto de energia para pouca coisa. Eu não vou inventar de roubar a carne daquilo. Senão eu vou me lascar muito, muito e muito. Eu escolhi uma coloração que se camufla bem no ambiente para o nosso Greenlock. Um esverdeado com preto. Bom, pelo menos eu acho que vai se esconder bem no ambiente. Não tenho certeza. Mas torçamos que sim. Por enquanto nada. Vamos vendo. Só aqueles acros. Ainda bem que os acros estavam de boa, porque senão ia dar merda. O Dillo é extremamente mais fraco do que o Alossauro e muito mais leve. Só que em compensação ele é mais rápido. E bem mais ágil. Faz juvenil. É um macho. Dessa vez eu tenho certeza que é macho. Nosso Greenlock. Greenlock, diferente de Salazar e da Carabelo. É um predador oportunista. Ele gosta muito de se aproveitar da caça de outros predadores. E gosta de mortes limpa e rápidas. Não é um predador de emboscada. Não gosta muito de perseguições a longo prazo. É o predador perfeito. E diferente do que muitos devem imaginar. Aquele Jurassic Park. Aquele Dillo Fossauro do Jurassic Park. É muito mais falso do que aparenta. Ele não era tão pequeno daquele jeito. Dillo Fossauro é alto. Quase dois metros de altura. E ele não possui a capacidade de cuspir veneno. A crista. Muitas vezes os cientistas não tem certeza. Mas acham. Que os machos ao menos. Usavam a crista para impressionar as fêmeas em época de acasalamento. Já que muitas vezes os machos possuíam a crista de cor meio avermelhada. Ou outras cores chamativas. Como as aves dançarinas que existem nos dias de hoje. Eles fariam algo parecido com aquilo para impressionar as fêmeas. Não dançaram. Quero dizer sobre as cores. Eles teriam algo como aquilo. Não vou mentir. É um animal muito bonito. Eu gosto bastante também do Dillo Fossauro. Como pudemos ouvir. Tem alguns Triceratops por aqui. Triceratops é uma presa absurdamente perigosa. Principalmente para um predador como Dillo Fossauro. E pelo visto existem outros por aqui. Mas como eu sou um macho solitário. Eu vou evitar me aproximar de predadores de outros Dillo Fossauro. Não quero encrenca com outros grupos. Eu acho que eu estou vendo bem ali. Tem Carnotaurus aqui nas proximidades também. Consegui ouvir um rugir de localização. Segui o que está no 0.524. Por enquanto eu não encontrei nenhum obstáculo. Ou Orodromeus. Mas como o servidor está cheio. Hoje pelo visto o pântano também está cheio. Eu acho que vai ser bem difícil encontrar alguma presa pequena por aqui. Que os outros predadores já devem ter assassinado. Olha os Triceratops ali. E pelo visto tem outro grupo de Acros mais aqui pra frente. Eu estou me aproximando dos Triceratops agora. Eu quero ver se eles tem algum jovem ou coisa do tipo. Porque se eu conseguir ferir o jovem. Eu vou ter comida. Já avisei que vai dar merda isso. E se eu não morrer para os grandões antes. Vamos ver se eu sinto o cheiro deles. Aí passaram por aqui. Devem estar ali embaixo. Eles estão bem ali. Mas eu acho que eles não tem jovens entre eles. Não possuem jovens ali. Possivelmente são até um grupo de três adultos. Por enquanto não estou vendo nada. Nem um animal me perseguindo ou coisa do tipo. Eu que estou bancando o doido. Perseguindo um grupo de Trigues. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu nem chegar perto deles. Greenlock curioso. Curioso. Curiosidade matou o gato. Por enquanto eu acho que eu perdi ali de vista. Como que se perde três Triceratos. Daquele tamanho. Criaturas tão grandes. Como que você se perde deles? Para um bicho tão pesado. Eles estão se locomovendo bem rápido até. Eles estão se afastando do pântano. Eu não quero sair daqui de perto. Por enquanto. Porque caso seja preciso por aqui. Pelo menos tem algumas cacafas. Que eu posso tentar roubar um pouco de comida. Estamos crescendo rápido. Mas o Dilophosaurus não é um bicho que demora para crescer. Eita. Eita porra. Tem um Tiranossauro ali. Tiranossauro? Apareceu. Mas eu acho que é um Acro. É um Acro. O que não é melhor. Obviamente. Ah. Eu acho que estou naquela carcaça de novo. Vamos lá. Ele está indo para aquela direção. Talvez se eu seguir. Tem outro Acro ali. Tem outro Acro ali. Mas eu acho que ele não está interessado em mim. Eu sou muito pequeno. Ainda bem. Mas ele me viu. Com certeza ele me viu. Eu só não sei se ele vai tentar vir atrás de mim. Ele está passando correndo ali no meio. É besteira. Mas vamos. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Não. Estava muito longe para tentar fazer uma cagada dessa. E pronto. Se fudeu. Ou talvez não. Parabéns. Nossa. Mas ou ideia também. Viu. Ai. Pelo dia ele tem comida ali mesmo. Mas eu estou ouvindo o pitaco. Por aqui. Isso que é um pitaco. Eu não sei. Eu só queria encontrar logo esse taco que eu ouvi alguma coisa rugindo para a cara. Eu não tenho certeza se é o que esse taco mais apareceu. Eu vou me aproximar aqui. Não vou me aproximar aqui não. Vamos lá, sai da água Green, ruim que eles estão defendendo ali, é território deles. Eu vou esperar um pouco, vou ver se eles afrouxam ali a defesa da carcaça. Vamos ver, opa, parece que ficou alguma sobra ali, mas eu estou com medo de me aproximar, demorou um pouco, mas eles já estão indo para outro canto. Vamos lá, olha só que sorte, só que eu vou comer rápido, eles podem voltar, porque essa carcaça eles ainda podem comer. Como eu disse, Greenlock é um caçador oportunista, ele se aproveita. Ao menos essa é a personalidade dele, ele é um ladrão. Diferente de Salazar e Caramelo, ele não gosta de caçar a própria comida, ele prefere se aproveitar dos outros. Não vou me afastar muito, porque fonte de alimento não se abandona desse jeito. Vou tentar ficar escondido apenas. Em uma posição que ninguém me veja de longe ou de perto, se alguém chegar por aqui. Só que ao mesmo tempo que eu consigo enxergar e observar o lugar. Uma coisa que Greenlock tem em comum com Caramelo, é que ele cresceu sozinho, desde filhote. É um jovem de Lofossauro solitário, nunca teve ajuda de ninguém. Eu estou ouvindo, parece que os Acros estão tentando caçar alguém ou alguma coisa que está na direção que eles foram, para lá, onde eu estou olhando. Menos mal, pelo menos essa carcaça aqui fica mais definitiva como minha. Eu não sei por que que eles abandonaram, ainda dava para comer bastante disso aqui. Agora estamos cheios. Vou permanecer por aqui, pelo menos até alcançar a próxima fase do Grouch. Está sendo o melhor lugar para crescer, está sendo aqui. Mas assim que eu crescer, eu irei explorar outros lugares, domar, domar, não, tomar novos territórios, para mim. Por enquanto, ainda sou muito jovem. E assim como o Greenlock diz, Greenlock fez. Passaria a noite por ali. A noite caiu rápido sobre a floresta pré-histórica. O Greenlock permanecia em seu abrigo que conseguiria encontrar em meio às folhagens daquele pântano. Alerta, como sempre. Durante o dia seria quase impossível vê-lo. Agora, nem mesmo se você tiver os melhores olhos da natureza, você conseguiria vê-lo através de sua camuflagem perfeita em meio a esses arbustos. Pode chegar bem perto. De cima não dá para ver pelos lados, só pela frente quando ele mexe a cabeça. Vamos ativar a visão noturna. Com a visão noturna dá para ver os olhinhos dele. Mas ainda assim é bem difícil. Por enquanto, nenhum predador ou presa passaram por aqui, mas com uma carcaça dando sopa por ali, ele não precisa caçar nada por enquanto. A noite logo chegaria ao fim, então Greenlock resolveu sair de seu esconderijo e procurar por comida. Já que a fome começou a atormentá-lo. Primeiro ele bebeu um pouco de água, após acordar de uma longa soneca. Logo em seguida começou a vaguear por aí a procura de comida. Os poucos raios de luz solar já começavam a raiar sobre a ilha. O que sobrou de sua carcaça agora estava podre, cheio de moscas. Mas ainda assim ele comeria para ter energia para vaguear por aí. Ele logo se tornaria um adulto, então precisaria de muito alimento para sustentar o seu corpo e logo sofreria uma grande mudança. Logo o Greenlock já era um dilofossauro adulto. Agora ele necessitaria de muito mais alimento do que necessitava de quando era jovem. Assim como muito mais água também. A carcaça que sobrara ali agora não conseguiu encher nada de seu apetite voraz. Então logo ele resolveu sair daqui do lugar. Vamos ver, eu não posso me arriscar muito por aqui. Agora o Greenlock tinha uma tonelada. Sua velocidade não se alterou e sua mordida aumentou sua força dos 33 newtons que estavam antes para 75. E ainda ficaria mais forte ao longo do tempo. Ele era um jovem adulto agora e agora tinha outras preocupações. Procurar um grupo, encontrar uma fêmea e prosseguir com sua linhagem. Já era de manhã. Uma leve bruma poderia ser vista através das árvores. E por ali foi vagueando o jovem dilofossauro. O jovem Greenlock havia adquirido duas cores chamativas ao seu corpo por conta de seu sexo masculino. Uma ponta de cauda listrada e esverdeada. E sua crista ganhou um tom esverdeado quase que como um leve fosforescente. Poderia ser visto de longe, o que não era muito bom para um predador. Mas como foi dito antes, Greenlock era um predador esperto. Ele era um oportunista. Preferiria esperar os outros caçarem uma presa para roubá-la do que caçar a sua própria comida. O que não quer dizer que ele não era um caçador. Muito pelo contrário. O Greenlock encontrou uma carcaça que pertencia a um acrocantossauro que morava por aqui há não muito tempo. Ele logo se apressou para comê-la, pois não sabia se o dono da caçada voltaria para comê-la. Isso mostra, pessoal, o quanto que o pântano é bom. Mesmo sendo um lugar perigoso, uma hora ou outra você sempre encontra um pouco de comida dando sopa por aí. É um lugar mais aconselhado para os aquáticos, porque aqui tem muitas lagoas, digamos assim, profundas. E em lagoas, os espinossaurídeos e o austroraptor podem se aproveitar para ficar em safe zone. Porque dentro da água, apenas os espinossaurídeos podem caçar. Predadores como o Greenlock, que é um dilofossauro, ele não poderia, já que seria antirealista. Porque os dilofossauros não eram predadores aquáticos. E possivelmente não conseguiriam desferir uma mordida certeira na água. Uma das regras bastante interessantes aqui do servidor é essa. Apenas predadores semi-aquáticos, porque Berionics, succomimos, espinossauros e austroraptor não são 100% aquáticos. Mas enfim, vocês entenderam. Esses animais são os únicos que podem atacar dentro da água. O Greenlock não sairia de perto de uma carcaça tão grande e saborosa quanto essa rapidamente. Então, ele decidiu manter seu território por essa região. Obviamente, se uma presença hostil maior ou em maior número surgisse, ele não teria escolha a não ser abandonar a carcaça. Mas até que esse dia chegasse, ele permaneceria por ali. Esse lugar, vivi aqui por tanto tempo da minha vida, mas nunca explorei o mundo exterior. Sempre tive curiosidade pra saber o que pode viver lá. Possivelmente predadores maiores do que eu e presas também. Mas não sei se estou pronto para deixar o meu lugar que eu chamei de lar por tanto tempo. Pensamentos rodeavam a mente do jovem que sonhava em ir além dos limites. Em explorar esse mundo afora. Em descobrir novas espécies ou encontrar outro semelhante como um ser. Mas tudo na vida tem um preço. E o preço de uma empreitada como essa poderia custar a sua vida. Mas bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do projeto de Machinima que eu tentei fazer. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Que eu tentarei trazer mais e aperfeiçoar um pouco mais esse meu contexto, digamos assim. Eu sei que não foi uma narrativa muito boa, mas eu tentei e fiz o meu melhor. Mas enfim, é isso pessoal. Deixem um like e se inscrevam. Valeu! Falhou! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri